Galo, Galo não sabemos ainda se essa será a definição que o Vanderlei vai levar para o jogo mas sabemos que em três atacantes voltamos ao mesmo ao mesmo tema ele vai ter que voltar um para reconciliar o meio sabemos que o Vasco é um rival difícil e tem que ter um bom campeonato então é aplicação é superação para que possamos na quinta-feira tentar um bom resultado uma preocupação grande em relação à marcação tem aquele pegador de origem como é que vocês conversaram ali com o Mendes, quem vai ficar responsável mais vivo à frente das áreas como é que vai funcionar aí? a princípio, hoje eu fico um pouco mais responsável pela marcação dando mais liberdade pelo Serginho e pelo Mendes pelo Mendes por muito tempo também parado então eu acabo reforçando um pouco mais o setor da marcação apesar de pela situação de Jatair nós sabemos ainda qual foi o resultado do Lisão que foi escrito esse Jatair amanhã agora atrás temos tempo né temos até amanhã ainda para esperar para tomar definição principalmente uma vez mais no setor de município Fabiano, com essa formação do coletivo a gente pode dizer que o Atlético está ainda mais ofensivo o Atlético tem sido ofensivo em todos os jogos mas está ainda mais ofensivo pela característica você pode dizer que sim né Diego Souza Daniel Carvalho o Serginho que sai o Guilherme que sai também é aquilo que nós falamos né isso é um volante de origem né mas nesse momento quando não tem que os jogadores à disposição nós temos que nos esforçar e dar o máximo para poder ajudar você falou em tática que volta tem fita no meio tem que compor nesse momento assim para o torcedor de desespero como é que você e os jogadores fazem para ganhar para ter calma e saber jogar o jogo com todas as nuances que ele tem aí do lado profissional nós não podemos também entrar no desespero né nós estamos muito conscientes da nossa situação da nossa realidade mas também não podemos ser entrar no desespero né tem um bando né nós temos um comandante nós somos comandados nós sabemos cada um que sabe a sua função aquilo que se deve fazer né é assim vamos encontrar um time que está bem armado bem treinado também e é só dessa maneira né que se ganha se ganha campeonato se ganha jogos é se superar se doar se ajudar nesse momento que é o mais importante e a gente espera né com essa doação com essa entrega conseguir um bom resultado no próximo jogo Fabiano ontem numa rádio em São Paulo o presidente do clube Alexandre Calil disse apoiar um grupo de torcedores que ameaça fiscalizar a vida dos jogadores fora de campo e o Calil disse que quem vê é que tem todo o direito de partir para a violência e etc como é que você vê esse tipo de declaração esse tipo de postura olha eu não quero entrar em polêmica né nós temos um comandante que aqui é o Guadelê e que estamos comandados pelo nosso presidente né acho que o mais importante agora é o foco que é o jogo de quinta-feira né não vamos entrar em detalhes se vai pegar não vai pegar isso isso cada um sabe do momento que nós nos encontramos e daquilo que estiver fazendo então o mais importante o mais importante mesmo é o jogo na quinta-feira acho que o que dizem né o que as pessoas falam nós temos que usar o Nipo momento agora de união só nós juntos estaremos dessa situação então não quero entrar em detalhes do que foi falado ou não foi falado e só quero pensar no jogo de quinta-feira Fabiano a Fabiano ainda em cima do momento que o Atlético vir vai 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 Fabiano desculpa não tem problema um coletivo hoje diferente ficou mais pegada é todo mundo falando ali vamos organizar vamos organizar vão dois vão dois é por aí tem que começar a falar mais gritar mais com o companheiro de chamar todo mundo para ajudar a defender não tem que cobrar mais não tem que cobrar mais tenho sido muito amigo né não que não deixaremos de ser amigo aquela coisa é emocional né alguém aqui está legal não está legal e o que a gente está passando e a gente continua numa situação computada a doação a entrega a superação ela faz parte de cada um e faz parte do ser humano no momento que nós estamos não tem que ficar de cara fechada não tem que ficar de biquíno de momento de superação de se cobrar de doação e só assim não adianta nessa zona de desconforto se não houver cobrança se não houver uma entrega muito grande a gente não consegue superar ainda em cima do momento Fabiano que o há muito tempo a gente vem ouvindo aqui na coletiva a gente vai jogá-lo jogadores falando que tem que se superar tem que doar um pouquinho mais tem que ter mais vontade por que que agora o torcedor deve acreditar que vai realmente ter essa vontade esse algo a mais o que que falta para dentro é sacoalhada mesmo no elenco que tem jogadores que já mostraram que sabem jogar bola olha o torcedor ele sempre acredita né por isso que ele vai no estádio ele apoia e o nosso torcedor ele é assim pô é um torcedor que nos apoia e nós não pensamos diferente em alguns momentos foram os detalhes uma bola parada e treinemos só que nós estamos numa situação que já não já não estamos para ontem tem que ser para amanhã pô o nosso momento é perder dois três jogos já se encontra numa situação ainda muito mais complicada do que nós nos encontramos e agora não tem outra é nos reunir mais porque só assim sairemos desse momento tão complicado que nós nos encontramos e entre vocês existe aquele pensamento de um querer cobrar mais do outro do colégio que você vê estava um pouquinho mais molengando dentro do campo ir lá dar uma chamada nele já existe esse movimento dentro do do grupo de jogadores para dar uma sacoalhada em quem estiver mais dormindo dentro do campo que está bom hoje foi uma amostra no treinamento todo mundo se cobrando todo mundo falando não falar mais muito escalado se cobrar mais eu acho que uma equipe bem parada sabedor daquilo que vai fazer dentro de campo com a comunicação acaba se tornando muito mais fácil Fabiano independentemente e ele voltou era o assunto do presidente independentemente do que foi dito arde de novo aquela velha polêmica de até aonde o torcedor pode ir para fazer qualquer tipo de cobrança ao campo de jogador de futebol é um limite muito difícil da gente estabelecer mas que tem que haver um limite né o torcedor também tem que cobrar mas tem que saber até aonde cobrar olha isso pode tirar o direito do torcedor ele que ele que vai ao estádio ele que paga o seu ingresso e que paga também ajuda a pagar nosso salário tudo tem um limite que pode chegar ao extremo mas também não pode ser tão passional o torcedor ele tem uma maneira de pensar de cobrar e cada um reage de uma maneira eu acho que o momento eu posso falar em termos dos jogadores o momento não está para para sair para ir estar passeando por aí o momento agora é de se reservar de ficar em casa de cuidar saber aonde aonde se pode ir a tal horário porque se tivesse tudo numa boa seria bem melhor né quem não gosta de sair com a esposa de jantar de passear com os filhos às vezes não se dá para isso sai na rua você é cobrado e isso faz parte do futebol não vai mudar isso daí não vai mudar da noite para o dia então agora é momento de se resguardar e ficar um pouco mais em casa né com a família e nós sabemos que a reação a cobrança ela vai sempre existir independente de qual seja o momento eu acho que é é tem que haver um um limite mas nós não sabemos qual é a reação e de que forma será cobrada por parte do não só do nosso torcedor mas em geral então agora é é trabalhar para sair desse momento